O que o MAPA está fazendo agora não é nada mais que isso de olhar para os seus procedimentos e ser assim, ok, nós temos coisas demais, nós precisamos trocar. E fizemos esse enfrentamento e queremos trocar então o dinheiro que está na mesa. Eu sempre digo, olha, o que está na mesa é sempre o mesmo dinheiro, é o mesmo resultado econômico. Ou ele está na mão da eficiência ou ele está na mão da ineficiência. Quando nós conseguimos trazer para a mão da eficiência, é mais renda, é mais emprego, são mais impostos que o governo cobra, enfim, toda a sociedade consegue ganhar. Nessa direção é que o plano Agromais está sendo construído, de desentupir, desobstruir aquilo que não serve mais.